Pessoal, vamos lá? Primeiro vou agradecer aqui o pessoal que está aqui logado no INSET. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Nós estamos no curso em São Paulo, dentro das instalações do Grupo Qualidade em Saúde. É um curso de supermissão em sistema autoligável. Então a gente passa tudo para o pessoal aí em quatro dias, tudo o que a gente faz dentro da nossa... Uns casos aqui, uns três, quatro casos para vocês, junto com os nossos alunos maravilhosos aqui, que já pegaram tudo, já estão expertos. Todo mundo entendendo tudo aí, pessoal? Sim! Legal, todo mundo decorado, todo mundo decorado, manda um tchauzinho aí. Ó, nós temos uma youtuber aqui, logo na primeira. E nós vamos tentar passar para vocês o que nós fazemos dentro do nosso consultório. Quero fazer um agradecimento super, mega especial ao Mário do INSET. O INSET que é o maior portal de cursos de ortodontia online, né? Da América Latina, quiçá do mundo. Então, pelo menos são pessoas, se não forem os maiores do mundo, são os melhores. E eu vou mostrar para vocês. Ah, e tem também, você que está assistindo agora, coloca no arroba em sete cursos, coloca o seu e-mail lá e nós vamos sortear um livro nosso, assim que nós terminarmos aqui. Ok? Então, vem com a gente aí, vamos assistir. Vamos lá, pessoal. Então, esse caso dessa paciente, é um caso que nós tratamos com o sistema autoligável. O que que nos assusta primeiro é o quê? Posição desse canino, não tem espaço nenhum para esse canino entrar, né? A gente vê que não há espaço nenhum. Bordida cruzada e anterior lateral cruzado, central cruzado, outro lateral cruzado, um apinhamento bem severo e o que que me deixa feliz quando eu olho esse paciente? Deixa muito feliz que eu posso ter um ganho, expansão, uma bioadaptação transversal gigantesca. Ele tem tudo. Ele tem tudo para me ajudar. Eu olho aqui o quê? Que está no nosso livro, no PECSA, que é o Protocolo de Excelência do Sistema Autoligável, o quê? Observar a posição dos molares, segundos molares e caninos. Segundo molar e canino, não está para vestibular? O que que quer dizer? Potencial de expansão e adaptação favorável. E o mais favorável aqui é o quê? A posição dos molares, que eles estão em classe. Está aqui em classe 1. Olhou o molar, está em classe 1? Show de bola. Bem favorável. Então, foi feita a montagem. Aqui já estou mostrando toda a sequência, porque são muitas fotos. A gente quer mostrar para vocês todo o andamento do caso. Montagem. Paciente retornando. Aqui já é o primeiro retorno. Retornando. Nós utilizamos o INS, que são os stops. Nós chamamos de WIN, porque o WIN é para ganhar, stop é para parar e nós ganhamos em otimização do tratamento. Deixamos ele no dente mais bem posicionado no superior e no inferior, entre os dois incisivos centrais, só para liberar a expansão, a bioadaptação posterior. Utilizamos aqui, já entramos com dois Kobayashi nos anteriores, os dois centrais, para ele utilizar o elástico, porque ela tinha uma tendência a mordida aberta, para utilizar elástico leve, um quarto em box ou cinco dezesseis, utilizando para dormir, ele passando os dois incisivos centrais e nos quatro inferiores. E também, ao mesmo tempo, ela foi utilizando dois elásticos do lado esquerdo, de canino a canino. Aqui, vamos só passar este slide. Vamos observar agora, olha a colagem. Quando que nós poderíamos imaginar, com um sistema convencional, passar um fio tão leve quanto o fio nosso fio, da New Ortodontics, que é o fio utilizado no New Evolution? É o quê? É um fio 014, termoativado, mas muito flexível. Muito flexível. E é muito bacana quando você pega esse fio, você deixa na sua mesa, que está fazendo a primeira consulta, você explica que, no caso, você vai trabalhar com fios termicamente ativados, você faz uma dobra nele, tem um isqueiro, só passa o isqueiro embaixo, sem encostar, só de passar o isqueiro, ele, na mesma hora, volta à posição. O paciente gosta muito de ver isso, saber o que você está utilizando, alta tecnologia, com ele. Então, aqui, nesse caso, está no item 6, desculpa, no capítulo 6, a utilização adequada dos WINS, sabendo que a gente vai utilizar eles anteriormente. Deixa eu só chegar nesse slide. Olha o quanto ele foi buscar. E aí, no capítulo 5, fala sobre a aplicação dos fios termoativados. Como e quando utilizar esses fios. Olha o quanto ele está sendo, né, tendo essa curvatura para buscar. Hoje, o que eu aconselho vocês é o quê? Nós estamos começando. Você tem que ter a curva de aprendizado. Então, o ideal, um caso como esse no seu consultório, você queira o bráquete ou um botão argola e você amarra a distância. Então, esse fio, ele vai passar por aqui. Ele não pode passar por baixo. Tá? Ele tem que tocar na vestibular. Tem que tocar na vestibular e um amarrilho que você leva do bráquete até o fio. Ele tem que estar frouxo. Ele não pode estar apertado, ele. Por quê? Esse fio, ele tem que vir e ele tem que correr e sair lá atrás. Quando ele vai saindo lá atrás, ele vai trazendo o canino para a arcada. Ele vem num sentido de força, vetor de força, para oclusal, né, descendo, desculpa, para a incisal, descendo e para a vestibular. Tá? E trazendo todos os dentes para a vestibular, que é o efeito colateral e conseguimos esse resultado. Vamos mostrar passo a passo. Olha ele aqui. O que ele está fazendo de efeito colateral é jogando o pré para trás e o lateral rotacionando. Tá vendo? Aí aqui, ó, continua. Ele vem trazendo e o efeito colateral é bem baixo. Porque força é muito leve. O efeito de... Existe o efeito de vestibularização anterior e um pouco de distalização a nível de pré. Mas escorrisse, às vezes, uma pequena classe 2, um quarto, por exemplo, de molar... Sim. Quando você vem, ele desinclina molar também. Ele vai desinclinar e vai ter a expansão. Então, essa impressão de vestibularização, nós vemos aqui. Aqui a gente já não vê mais. Você vai ver que no final você já não vai ver mais. Por quê? Conforme ele vai expandindo na frente, ele vai verticalizando na frente. Vai expandindo posterior, vai verticalizando o anterior. Então, ele vai abrindo atrás e vai verticalizando na frente. E vai tendo espaço para todos os dentes entrarem. A partir do momento que eu montei o inferior, ele vai usar elástico. Aonde ele não pode usar elástico intermaxilar? No canino. Porque senão era uma força excessiva. E com essa força excessiva, ele vai descer sem trazer osso. E vai ter aquelas retrações gengivais. Então, você pode utilizar aqui, no pré-molar. Elástico no pré-molar. Nunca no canino que está lá em cima. Então, do outro lado, que é mais simples. E aí, a utilização dos elásticos para fechar a mordida. Olha por oclusal. Olha. Observa essa curvatura, que funciona como um knotting, funciona como uma mola. Esse fio, ele fez o quê? Ele apoiou no lateral, foi até o canino e está empurrando o canino. Ao mesmo tempo que ele puxa o canino para entrar no arco, descendo o canino, ele está empurrando o canino para distal. Funciona como uma mola. Aí, nesse momento, entramos com 14 por 25 e finaliza o caso. Dois fios utilizados, nesse caso, como 90% dos nossos casos são utilizados. Dois fios, que são os dois fios que... Finalizado o inferior. Aqui no inferior, colocamos um botão, um botão no lingual, para vestibularizar um pouco o canino inferior, que precisava, para ter uma melhor oclusão. Olha o quanto nós tivemos de bioadaptação, de expansão nesse arco. Tanto inferior, quanto superior. Olha essa oclusão. Super encaixado. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Nossa! Uma salva de palmas para o cara. Muito bom. Todo mundo treinado, todo mundo treinado. Muito bom, muito bom. Olha o sorriso. Você acha que... Isso é o melhor que existe. Outro caso. Esse caso é um classe... Um? Classe um? Classe... Um ou dois? Quatro. Aqui é classe quatro. Olha esse canino. Como assim? Não, é classe seis. É classe seis. Mas você tem que olhar o molar. Porém, ela só tem um pré superior. E tem dois inferiores. Como conseguir isso? Impossível. Não para o sistema autoligável. Montagem superior e o Win System. Para aqueles que não acreditam no Win System. Aqueles que falam... Ah, esse negócio de Win aí, que é essa pecinha, isso é só balela. Não existe... Existe tudo gato. Não existe nada que faça a otimização maior no sistema autoligável do que os Win. E aqui vai ficar muito bem comprovado. Ó, o que foi utilizado aqui? Nós não temos que jogar o lado superior direito para a esquerda e o inferior esquerdo para a direita? Então, nós utilizamos os Wins na direita superior e na esquerda inferior. Vamos ver o que vai acontecer. O que nós fizemos aqui com esse Win? Eu quis usar um Winzão. É o quê? É uma mola... Desculpa. É um Win com resina. Que ele travou todo esse movimento. Ele não deixa o pré-molar vir para a distal e todo o excesso de fio vai levar toda a cada superior para a direita e o inferior para a esquerda. Vamos ver se isso vai acontecer? Olha isso. Olha o que está acontecendo. Olha o canino entrando em classe 1. Que o nosso objetivo é canino finalizar em classe 1. Olha o que está acontecendo. Está virando classe 2. Cláudio. Tem a necessidade de colocar um na... Distal? Não. Não. Só um. Só um. Mas eu vendo dois, compra dois. Pessoal, olha isso. Elástico intermaxilar. Sem levante. Sem levante. Sem levante. Muito elástico. Começamos com elástico por fora. Elástico de dentro para fora. E para ocluir, começamos a utilizar elástico... Olha como esse lado, ele foi fechando, descendo o superior. Está descendo o superior. E aqui o inferior, o canino, trouxe os incisivos para baixo. Efeito colateral. Então, eu tinha que trazer esse canino para cima. Utilizei elástico. E o canino superior tinha que descer mais. Então, o sistema complexa, você sabe, todas aquelas, na escrivaninha, aquela gavetinha. A gavetinha é o quê? Do elástico. Usar de dentro para fora. Usar de um dente. São as forças que nós utilizamos. Forças leves, dissipantes. Que vão fazendo com que você consiga encaixar os dentes. Olha a linha média. Que era desviada 3 quilômetros e 200 metros. Agora, praticamente na posição. Uma paciente que não era jovem. Não era adolescente. Superior, agora inferior. Olha essa relação de canino. Não foi extraído dente nenhum. Que já tinham extraído antes. Olha o quanto esse canino andou. Olha a distância que ele andou. Aqui, a clara média perfeita. Aqui, terminou com um pouquinho de desvio de linha média. Faltou um pouquinho mais de elástico. E a mudança na autoestima da paciente? E aí, pessoal? O que vocês acharam? Muito bom! O pessoal está treinado. O pessoal está treinado. Olha só a mudança. Aí vem o pessoal da harmonização. Já dá um tapa ali. Fica top. Esse caso chegou na clínica e falaram. Não, esse não tem jeito. Ela falou. Olha, onde eu fui? Falaram que não posso. Porque quando você tem essa isquemia aqui, o que acontece aqui? Já não tem mais o quê? Já não tem mais osso. Está conseguindo ver aqui? Deixa eu olhar aqui. Só um minuto. Vou para trás da câmera. Só para ver se dá para ver o dente. Ah, dá para ver. Legal. Se quiser dar um zoom aí. Estou brincando. Fica à vontade. Diretor de arte. Olha só. Olha esses caninos. Dá medo ou não dá medo? De colocar um aparelho. Tem que ter medo mesmo. A gente tem que ter medo do respeito. Mas ela pediu. Doutor, não dá para conviver mais com isso. Eu falo. Olha, eu vou melhorar. Mas está perdido. Seus quatro caninos estão perdidos. Eu vou melhorar, mas eles estão perdidos. Porque tudo que eu sei que eu posso fazer, eu prometo sempre 20% a menos. Eu sabia que eu não ia perder esse canino. Mas é melhor falar que vai que esse canino tem uma mobilidade, ela não escova os dentes. Ela tinha um problema periodontal gravíssimo. Mas eu precisava desses caninos para poder ter a bioadaptação. O máximo que eu pensei é, vou alinhar, nivelar tudo. Se tivesse algum problema, usaria os pré-molares no lugar de canino. Não é o ideal, mas é o que ia acontecer. Então, olha o tamanho dessas retrações. Se já está aqui, o osso está aqui. Não tem nada vestibular. Tanto superior quanto inferior. Isso aqui é um brodão. Então, começamos, montamos. Isso é bem antigo. Na época eu trabalhava ainda com bractes metálicos. Fomos utilizando os Wins para arrumar a linha média. Um monte de Wins. Nós tínhamos o Wins aqui e aqui, o Wins aqui, ativando o incisivo. Olha quantos Wins para ativação do... Para arrumar o espaço. Aqui nós estamos utilizando o Wins mola, que é o Wins com excesso. O Wins na mesial do canino, na distal do lateral, com excesso de fio. Aqui ele tem um abaulamento, que faz com que ele empurre com uma força muito leve, só a força do fio, levando o dente para a posição. Então, olhando, olha ele entrando já. O lateral já entrando. O canino já entrou. Não sei se vocês observaram que eu estou focando o inferior. Porém, ele já encaixou. Vamos ver de frente. Olha a linha média já sendo posicionada. Olha como ela vai sendo posicionada, por causa dos Wins e a entrada do incisivo lateral. Entrou, posicionou, passa o Win para frente. Para quê? Para que não haja mais movimentação. E só nivelar, alinhar os incisivos. Olha o que aconteceu no superior. Aí, finaliza com 14 por 25. Utilizamos botões nos molares para descruzar, só que era muito cruzado. Esse caso... Anterior. Anterior. Esse caso... E aqui, está vendo os Wins anteriores, distais e centrais. Usando os botões, só que ela não era muito colaborativa. Em um ano e quatro meses, removemos o aparelho. Já foi criticado porque não descruzou totalmente, mas eu preferi tirar do que continuar só para descruzar esse molar. Já falaram, poxa, por que não descruzou totalmente os molares? Porque eu não queria ter mais força. Eu queria tirar o mais rápido possível para ela cuidar dessa periodontia. A gente tem que mostrar o que não ficou perfeito. Agora, o que vocês acham que aconteceu aqui com essa sustentação óssea? Antes e depois. Melhorou ou não melhorou? Melhorou. Se a gente analisar. Pelo menos não piorou, né? Diminuiu a retração. E aí eu fiz o quê? Era uma paciente com um problema periodontal sério. O que eu fiz? Uma contenção de pré a pré. E falei com ela, você casou com o seu periodontista. Vai ter que estar lá sempre com ele. Senão você perde. Lembra esse caninho que estava perdido? Eu quero mantê-lo aí. Mas depende de você. E não quis dar moleza de colocar uma contenção móvel. Pelo menos por uns anos ela utilizar ele. O que vocês acham? Muito bacana, né? Em um ano e quatro meses esse resultado. Nem aceleramos para ser mais rápido. Foi natural. Utilizamos forças leves e dissipantes. São biocompatíveis. São biocompatíveis. Olha. A melhora. Das raízes. E. Continuou comendo. Bem. Né? Não teve nem aquela de. Ah, não. Você não vai comer mais. Porque dói. Não doía. E aí, pessoal? O que vocês acharam desse caso? Lindo. Lindo. Muito bem. Dá tchauzinho. Você é youtuber. Ela é youtuber. É youtuber. Youtuber. Doutora de americana, youtuber. Esse é o caso. Meu amigo Mário. Esse caso aqui é um caso que eu tenho muito orgulho de ter feito porque eu, vocês vão ver por quê. Porque eu acho um caso complicado. O que vocês acham? É complicado ou não? Olha isso. Como é que fecha uma mordida? Perceberam que está faltando um dente aqui? Está faltando um incisivo lateral. Né? Olha só. Sem o incisivo lateral. Esses dentes praticamente perdidos. Os escaninos. Né? Aqui já tinha... O que que ele tinha aqui? Uma lesão de furca. Então, estava perdido. Esse caso. Esse dente. E eu falei, olha, nós vamos melhorar muito. E ele me passou. Passei por vários ortodontistas. Ninguém quis colocar a mão. E é um sonho arrumar meus dentes. Olha lá. Já estava perdido esse dente. Não é? O que que vocês acham que eu fiz? Vamos ver. Ah, uma dica aqui, ó. Uma dica para vocês. Lembra que eu falei de elástico? Qual o elástico? Como é que eu sei qual o elástico utilizar? Isso é bem legal, pessoal. Nessa distância aqui, eu posso utilizar o mesmo elástico que eu uso aqui? Não. Porque eu vou ter efeito colateral. E o que que vocês acham que aconteceu? Eu fiz isso. Usei o mesmo elástico. No capítulo 7... No capítulo 7, mostra que você tem que entender o que fazer com os nossos elásticos. E a gente vai aprendendo com os nossos erros. Montei aqui. Aqui, ó. Dá 3. Aqui dá 2. Então, para esse lado, o elástico que dá 2, duas vezes o tamanho, dele, duas vezes o tamanho, se eu utilizar um elástico muito rígido, muito apertado, eu vou ter uma força X. Aqui, se a distância são 3, a força não é maior? Estão entendendo? Então, o ideal é de 2 a, no máximo, 3 vezes o tamanho. Então, eu tenho uma distância de um incisivo para o outro, de bracte. Você pega o elástico, um quarto. Aí você olha, ó. Uma, duas... Pô. Três, quatro vezes. Um oitavo. Quatro vezes. É muita força. Então, vamos pegar o 3, 16. Uma, duas, três. Opa! Já ficou melhor. Já dá para utilizar. Ah, eu vou usar um quarto na mecânica de classe 2. Tá? Quantas vezes ele deu? Pô, deu quatro vezes. Então, não. Vamos passar para um 5, 16. Porque vai dar três vezes. Tudo bem? É uma forma de você medir. Ah, não. Mas eu meço com o tensiômetro. Show de bola. Se você fizer realmente isso. Tá bom? Então, o que aconteceu nesse caso? Eu usei o mesmo elástico de um lado e do outro. E aconteceu isso. Eu tive uma extrusão maior de um lado do que do outro. Vamos ver se acontece isso? Olha lá. Aí eu falei, opa! Não pode acontecer mais. Eu não quero que ele suba o meio de cima desse. Extrusão superior. Com acompanhamento de osso. Então, qual é a solução? Coloquei um mini implante entre lateral e canino. E ele não tinha osso. Não perdeu, não. É a mesma falta de osso que ele já tinha. E comecei a usar elástico intermaxilares. Porém, ele já está com um amarrilho no fio. Segurando a extrusão dessa bateria, desse lado. E deixando extruir superior e do outro lado. Será que vai dar certo? Olha a distância que estava ali. E olha a distância ali. Olha o quanto foi. Porque esse aqui é o canino, tá? É o canino. Aqui eu cortei para ficar mais estético. Mas olha a distância. Olha a distância que esse canino inferior já andou. Colocamos. E olha só ele descendo. Está vendo como está descendo o superior? Final do caso. O que é que vocês acham? Agora eu vou mostrar a mecânica que foi feita. Olha que lindo. Eu acho lindo, sensacional esse caso. Aí ele fez umas lentes de contato, né? Transformou o canino em lateral e o pré em canino. Agora, aqui é o segredo da coisa. Utilizamos os wings desse lado. Eu tinha que jogar o superior para a esquerda. Então, travei mesial e distal do pré. Nessa época eu utilizei dois fios. E foi depois da extração do molar, que estava perdido. Nós passamos um fio até o outro molar, 0,14 termo ativado. E um fio de aço, que eu fiz uma curvatura até o molar, passando no segundo e terceiro molar. E fui deixando ele descer a ladeira. Eu fui deixando ele fechar a tesoura. Ele foi vindo para a anterior, foi fechando a tesoura. E olha o que foi acontecendo. Olha como vem fechando a tesoura. Fechou. Olha o antes e depois. Olha o quanto esses dentes estão... Aqui não está dando para ver, né? Na foto não está muito bem tirada. Mas o quanto já não tinha e continua não tendo. Osso. Mas olha o quanto. Só para ver. Esse verdinho saiu daqui e foi para cima. Para mostrar o quanto ele subiu, destruiu. Olha o quanto houve de movimentação nesses dentes. Vamos olhar o outro lado? Primeiro esse lado aqui, só para a gente ver mais facilmente. Você vê que o superior destruiu muito pouco. Foi mais o inferior mesmo. Agora, desse lado é que eu acho impressionante que está acontecendo alguma coisa diferente. A gente já tem certeza absoluta que existe uma neoformação óssea aqui. Por quê? Se ele desceu tudo isso, ficou um vazio de osso lá em cima? Alguma coisa aconteceu, né? Porque esse vazio todo foi preenchido por alguém. Não teve enxerto ósseo. Olha a distância. Olha o quanto houve de movimentação. É impressionante, não é? Mas funciona. Olha essa oclusão. Olha só. Ao final do caso, por oclusal. Foi fechando os espaços, perdendo a ancoragem e abrindo espaço para o canino. Fechados os espaços, perdendo a ancoragem. E final do caso, com a reabilitação. Então, o que houve de movimentação dentária e óssea. Deu uma sambadinha. Mais de perto. Olha. Olha o olhar. É outro. É outra pessoa. Vamos ver o que ele tem para falar com a gente. Pulou. Meu nome é Renato. Meu nome é Renato. Fazer o tratamento do dôntico. Doutor Cláudio. Era a casa de cirurgia. E olha a língua dele. Era a casa de cirurgia. Porém, eu não queria fazer cirurgia. O doutor Cláudio falou que ia tentar fazer sem cirurgia. Meu tratamento. E em um período bom, fui conseguindo fazer todo o tratamento ortodôntico sem cirurgia. E eu fiquei muito contente. E eu fiquei muito contente pelo tratamento, pois todos gostaram na família. Foi bom para mim pessoalmente. Também profissionalmente. Foi muito bom. E eu me sinto muito contente, muito satisfeito com o tratamento. Olha o sorrisão dele. E aí, o que vocês acharam desse caso, pessoal? Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.